Salve time, tranquilo? Marco Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, SSA. Salve Vini, tranquilo? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, Manigold de Câncer, o Câncer de Lost Canvas tá confirmado galera. Então bora ver a primeira gameplay dele, a tradução dos golpes, e começar a entender pelo menos a versão 1.0 dele. É isso aí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, que não só comenta direto aqui nos nossos vídeos, mas ele também assinou o nosso clube de membro. É o WikiWiki, I-K-W-K, que carinhosamente a gente aprendeu de WikiWiki, porque a gente acha que a pronúncia mais próxima é essa. Meu irmão, muito obrigado pelo seu constante apoio, e muito obrigado por ter se tornado membro do nosso canal, isso daí ajuda demais a gente a continuar com o nosso trabalho. E pra vocês que não sabem como é que faz pra receber um salve, igual o nosso querido amigo WikiWiki, é só deixar um comentário aqui, que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu, temos o QR Code aqui também, com o nosso Pix, e além de tudo temos também o nosso clube de membros, onde você ganha uma análise de conta ao assinar o nosso clube membro Família. E finalmente o Money Gold chegou pra gente. Galera, como vocês sabem, eu sou do signo de câncer, Money Gold é o meu personagem favorito da saga de Lost Canvas, e tá na hora a gente dar a prévia aqui da versão 1.0 dele. Lembrando, pessoal, servidor de teste, muitos ajustes devem ser feitos no personagem até ele chegar no servidor chinês, pra posteriormente chegar aqui no global. Vini, vamos passar aqui o que a gente já tem de tradução dos golpes dele. Vamos lá, Marquinhos. E lembrar aqui também, pessoal, que como é servidor de teste, tem muita coisa que a gente não consegue testar. A gente recebe na tradução, mas a gente não consegue ver, tem alguns bugs que a gente não sabe se é tradução ou bug do jogo, então ao longo da semana a gente deve ter mais informações. Inclusive, pessoal, deixar um agradecimento aqui pro Cax, porque a gente não tem acesso ao servidor de teste, então a gente consegue ver e consegue estudar um pouco os golpes do personagem, graças à live que o Cax faz, onde a gente consegue pegar essas imagens que a gente vai usar aqui no nosso vídeo. É isso aí. Aproveitar então, agradecer também o Dan, porque a gente pega a tradução dele, a gente consegue, a gente tem a placa de traducir, mas é mais fácil esperar ele traducir, porque ele já vem todo bonitinho. Então, valeu demais, Dan. E agora sim, chega de agradecimento, vamos falar do Money Gold em si. E eu quero começar com o ataque baixo dele, o Akubas, não sei como é que vai ser a pronúncia disso, mas o ataque baixo dele é bem simples, galera, e bem interessante. Ele vai atacar um alvo, single tact, e vai causar um dano igual a 15% do seu PV máximo. E pra cada 1% de vida que o alvo perder, o dano vai aumentar em 1%, sendo que não pode exceder em 800% de ataque cósmico do Money Gold. Detalhe que no final, sempre que ele usar esse golpe, ele vai gerar uma esfera de fogo do inferno no inimigo. Já já vamos falar sobre essa esfera. Mas aqui, pessoal, ressaltar que ele vai causar dano com base no PV. Isso a gente sabe que deixa um pouquinho mais complicado na hora de cosmar o personagem. Mas isso aqui é assunto pra outro momento, né, Marquinhos? É isso daí, pessoal. Mas eu acho interessante essa mecânica de dano que usa o PV do personagem, porque realmente você pode aumentar exponencialmente o dano dele, desde que você aumente o ataque cósmico, pra você conseguir aumentar a margem de porcentagem, e os pontos de vida do personagem. Agora, Vini, vamos falar aqui do golpe principal do nosso Money Gold. Diria um dos principais, né, Marquinhos? Porque ele vai ter duas habilidades ativas, e as duas na mecânica dele são tão importantes quanto. Lembra que eu falei daqui básico, ele vai colocar uma esfera do fogo do inferno. Esse aqui vai ser o stack dele, galera. Vocês conseguem ver uma bolinha circulando o inimigo ali. Ele vai acumulando essas esferas. Aí vamos lá. Ele vai ter o primeiro golpe ativo dele, que é a Ondas do Inferno. Vai custar 1 de energia. E ele vai causar um dano cósmico igual a 12% do PV máximo do Money Gold. Em todos os inimigos. Isso é um golpe diário, galera. Sendo que esse dano não pode exceder 400% do seu ataque cósmico. Além disso, ele vai enfraquecer os inimigos durante 3 rodadas. E aí, galera, nessas 3 rodadas, se ao curar o inimigo atingir 80% ou mais o seu PV, esses 80% reduzem em 10% a cada rodada. Além disso, a quantidade de cura excedente será reduzida também em 80%. E pra fechar, durante esse período, o Money Gold vai ganhar uma imunidade. E essa habilidade tem um cooldown de duas ações. Cara, tá bem interessante essa habilidade. Eu gosto de atacantes que conseguem atacar os personagens em área. Faz tempo que a gente não tem nada desse tipo ali. Eu acho que o último bom que a gente teve, de verdade, foi o Chakarayashik. Espero que o Money Gold consiga causar um dano legal. Mas, pelo que eu entendi também, a mecânica dele não é só isso. Ele tá aí também pra dar uma trancada na cura dos adversários. E a gente vai ver que ele também vai ser aí um belo de um suporte, né, Vini? Com certeza, galera. Com certeza. Então, vamos lá. Já vimos ele dar um ataque básico. Ele colocar o seu fogo que tá circulando. O cara ainda não entendeu o que esse fogo tá fazendo com o cara. E ele já começou a dar dano de área e reduzir a cura dos inimigos. Agora, vamos falar, então, do segundo golpe ativo dele, que é a Hecatombe dos Espíritos. Galera, esse golpe vai custar 3 de energia. E aqui que a coisa começa a ficar um pouco mais interessante em relação às esferas do Fogo do Inferno. Ele vai detonar essas esferas, causando dano cósmico igual a 25% do seu PV máximo. E, ao mesmo tempo, ele vai curar todos os seus aliados em 20% do seu PV máximo. Então, ele causa dano e cura ao mesmo tempo. E pra cada esfera de fogo que ele vai detonar em campo, ele vai aumentar a cura e o dano em 20%, sendo que isso não pode exceder 1.500% de ataque cósmico do Manigold. Então, galera, ele vai começar a causar um dano bem mais alto, com base na quantidade de esfera, e vai curar a sua equipe inteira. É isso daí, galera. Como se fosse o Máscara da Morte, que a gente já conhece, só que ao invés de optar por atacar e curar, esse daí já vai fazer os dois de uma vez só. E tu não para por aí, né, Viní? Porque tem mais coisa do nosso Manigold. Não para por aí, porque ele tem também uma passiva, que é as Chamas Demoníacas. Essa passiva, pessoal, vai ser muito influenciada com base na quantidade de esferas do Fogo do Inferno. Primeiro, cada vez que o inimigo perder 20% do seu PV inicial, ele vai ganhar essa esfera do Fogo do Inferno, sendo que ele pode ganhar no máximo 3 de forma passiva. Então, além do ataque básico, você consegue distribuir essas Chamas também de forma passiva. E para cada esfera de Fogo do Inferno gerada, ele vai aumentar a resistência a dano, o PV máximo e o ataque cósmico do Manigold em 4%, sendo que ele pode acumular até 15 acúmulos desse aí. Pode multiplicar isso até 15 vezes. Então, vai aumentar bastante esses atributos do Manigold. Para finalizar, entre aspas, ao detonar a esfera do Fogo do Inferno em um inimigo, o mesmo vai receber 6% de redução de dano cósmico e nível crítico físico, sendo que ele pode acumular até 5 esferas dessa forma. Eu falei para terminar, entre aspas, porque essa habilidade tem também uma habilidade oculta, galera. Porque, além disso tudo que eu já falei, depois que ele executa a habilidade Ondas do Inferno, isto é, sua habilidade ativa custa 1 de energia, aquela que tem cooldown de duas ações, a última unidade dessa rodada a receber dano irá sofrer um dano real equivalente a 12% do PV máximo de Manigold, sendo que não pode exceder 400% do ataque cósmico dele. E para cada esfera de Fogo do Inferno que essa unidade estiver, esse dano vai ser aumentado em 15%. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses aqui antes de colocar o marquinho na jogada, porque essa tradução está diferente da prática. Na prática, galera, quando acaba a rodada, todos os inimigos estão recebendo um dano. Como a gente está em questão de teste, é difícil calcular esse dano, se está enquadrando o dano real ou não. Mas está sendo um dano diário para todos, e não só um dano single touch no último inimigo a receber um dano. Então não sabemos se isso é um erro na tradução ou é um erro na mecânica, um bug da mecânica. É, Venni, tem muita coisa ainda para a gente descobrir como é que vai funcionar no Manigold. Eu não sei ainda se ele vai ser um personagem que vai conseguir causar muito dano. Apesar das mecânicas dele estarem bem interessantes, a gente sabe que personagem que causa dano baseado em pontos de vida pode realmente causar muito dano dependendo das mecânicas que você levar junto com o personagem. E essa parte de suporte do Manigold foi a que mais me chamou a atenção, galera. Ele vai conseguir curar os seus aliados, e não vai conseguir tancar a cura dos seus adversários. Ele vai causar um enfraquecimento dos adversários que a gente tem que ver ainda como é que vai funcionar. Sem contar que ele vai conseguir se bombar exponencialmente, aumentando tanto o seu poder de ataque quanto os seus pontos de vida. Cara, estou bem intrigado aí com o personagem. Quero ver como é que vão ser feitas as mudanças dele. Quero testar ele para ver como que esse ataque dele vai funcionar, se vai realmente causar dano. Quero ver esse dano verdadeiro que me dá aí no final da rodada funcionando. Quero ver se eles vão consertar, se vai ser realmente um single target, ou se vai continuar como está no servidor de teste e atacar todo mundo. Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir do Manigold. Com certeza, Marquinhos, com certeza. Na minha opinião, tirando essa questão da passiva oculta, que realmente está bem confusa a questão de tradução e prática, o resto é que eu confesso que eu não consigo ver nenhum ajuste de mecânica. Acho que a mecânica dele está bem encaixada, está bem divertida, está bem condizente com o que o personagem faz no mangá e no anime. Eu só acho que vai ter ajustes pontuais de buffs, de porcentagem. Eu acho que é isso que ele está precisando. Pode ser que ele precise. Porque nós estamos em teste e ainda não dá para saber o que ele está precisando. Mas eu gostei dessa mecânica dele. Como você falou, essa questão dele ter dano com PV faz com que ele tenha um potencial muito alto. Eu falei no início que isso deixa o personagem um pouco mais difícil de cosmar. Ele tem uma vantagem... Cosmar que eu falo, a gente vai colocar os cosmos dele. Ele tem uma vantagem porque se você não precisar focar tanto em ataque, já que ele vai se bombar de ataque à medida que ele vai colocando suas esferas de fogo, isso pode ser uma ajuda na hora de você selecionar os melhores cosmos para o personagem. Mas enfim, eu estou gostando do que eu estou vendo. Eu acho que vai ser um personagem bem interessante. Agora é esperar sair do teste, chegar no Sagrado Chinês, para a gente poder testar, nós mesmos testar. E assim por diante. É isso daí, galera. Normalmente nesse horário eu peço para vocês irem aqui embaixo, se inscreverem no nosso canal, darem aqui um like para a gente e fortalecer. Mas hoje eu quero pedir um negócio diferente. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo quem que vocês acham que tem mais hype. O Manigold do Lost Canvas ou o Saga de Sapuri? Porque agora vai ser realmente uma briga de força para saber quem vai levar as suas gemas. E galera, para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou pedir aqui apoio sempre, pessoal. sigam a gente em todas as plataformas possíveis, principalmente no nosso canal de live. A gente está começando a fazer live praticamente diária de CDZ. Então vem dar essa moral para a gente. Sigam a gente também nas nossas redes sociais e vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, pessoal. A gente troca muita ideia por lá. E normalmente a gente acaba estudando alguns personagens por lá junto com os nossos membros e amigos. Então, galera, é isso daí. Vamos ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Como o Marquinhos roubou a minha fala de comentário, eu vou pegar a fala dele e pedindo para você se inscrever. Não se esquece e deixa o like também. Valeu, galera. Valeu, Marquinhos. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau.